Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente da cidade de São Lourenço da Serra, novamente aqui com o Corrêa, paraquedista do exército aí, e agora pra mostrar o jornal agora é sério, o outdoor limpinho aí né, recolocado, não é isso Corrêa? É, nós falamos né, que ia recolocar os outdoors no lugar, que foram pichados, é, há umas duas semanas atrás no ato de vandalismo, e vamos continuar, porque nós vamos passar agora em Tapecerica, tem uns outros outdoors que foram colocados, vamos fazer, vamos dar continuidade a essa mesma live, né, porque o nosso objetivo na realidade é uma intervenção do povo, é uma intervenção militar, que venha tirar do Congresso Nacional toda a classe política corrupta que vem destruindo a nossa nação, tá, eu vou dar continuidade lá em Tapecerica, né, eu só queria mostrar pra vocês que os outdoors foram colocados e agora estão sendo respeitados, né, na cidade de São Lourenço, que, São Lourenço da Serra, né, como nós falamos, que iríamos colocar de volta. Corrêa, agora estamos em Tapecerica da Serra, mais um outdoor, mais um outdoor, como eu falei pra vocês, o nosso objetivo é uma intervenção militar, tá lá, intervenção militar junto-se a nós, por que intervenção militar junto-se a nós? Nós queremos uma intervenção militar dentro daquele Congresso Nacional, queremos a deposição de toda a classe política corrupta que vem destruindo a nossa nação. Hoje você vai nos hospitais e fica lá 5, 6, 12, 15 horas pra ser atendido durante 15 minutos e paga seus impostos pra ter uma saúde boa. Você vai nas escolas, as crianças agridem os professores, uma educação horrível de terceiro mundo, a meninada briga na sala, vão armado pra escola, por que o poder público não funciona? Os policiais militares no Brasil são assassinados diariamente, o Rio de Janeiro já está acontecendo uma hecatombe, porque todos os policiais militares que vão às ruas não têm a certeza da volta pra casa, vem sendo assassinados diariamente pelo crime organizado, que querendo ou não, é financiado pelo crime político organizado. Então nós queremos que saia do poder, nós iremos arrancá-lo se eles não saírem. Presidente Temer, que não representa o povo brasileiro, Renan Calheiros, que não representa o povo brasileiro, Jumar Mendes, aquele porcaria do STF, Marco Aurélio, todos, todos os políticos corruptos. Se eu fosse citar nomes aqui, a live vai levar dois dias de falando, falando, porque só tem porcaria no Congresso Nacional. Só tem político corrupto que não representa o povo brasileiro. Correia, a intervenção é inevitável? A intervenção é inevitável, tá? Como ela vai acontecer? Eu ainda não posso dar essa resposta, mas já tenho uma certeza disso. Mas ela vai acontecer, tá? Mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer, tá? O Exército já está alinhado pra que isso aconteça. O STF, que seria o representante legal da justiça no Brasil, não funciona. Só tem ladrão defendendo bandido. Precisamos de uma intervenção militar. E precisamos do povo na rua pra causar isso. Precisamos, chama-se intervenção do povo. Porque é o povo que pede, é o povo que coloca, é o povo que tira. Faremos a nossa entrada no Congresso Nacional no momento certo. Porque lá nós vamos pedir a deposição de toda a classe política corrupta que se encontra no poder, saqueando a nossa nação. Brasil acima de tudo, somente abaixo de Deus. Brasil acima de tudo! Obrigado.